O cachorro seu que tem uma ferida que não sara, ele começa a lamber a ferida. Você fala, não, ele está fazendo por proteção, porque a IgA dele vai ajudar a combater a infecção que está lá. Então ele fica lambendo a ferida dele por mesmo, no sentido de instinto, de proteção. Você tem imunoglobulina que está ligada na membrana. Por exemplo, você nunca vai medir no sangue IgD, não tem jeito de medir no sangue. Ela nunca é secretada, ela é uma imunoglobulina de membrana. Ela é IgD. A IgM, ela começa também sendo de membrana, mas ela é a primeira a ser secretada. Quando tem uma infecção, a primeira a ser secretada é a IgM. Se você tem IgM muito alto no sangue, significa que essa infecção é aguda. IgM é muito bom para combater bactéria e vírus. Então quando eu tenho uma IgM muito alta, eu sei que estou com infecção bacteriana ou virótica, recente. Porque ainda...